Olá! Hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre todos os produtos da Glitter. Vou apresentar para vocês esses produtos. Então, vamos lá! Primeiro, esse é o jateado colorido. Nós temos várias cores, inclusive o incolor. Você faz trabalhos lindos com ele. Ele pode ser colocado no vidro ou no plástico. E ele tem que ser aplicado com esponja. Nós temos o betume. O betume, ele é a base de água. Então, você pode passar tranquilamente, sem problema. Lavou seu pincel, tá tudo ok. Ok. Verniz. Nós temos o verniz acrílico brilhante. Esse verniz acrílico, ele tem o brilhante e o fosco. O fosco, você passa, depois de passar o jateado, você usa o verniz fosco. E o verniz acrílico brilhante. Todos os vernizes, pelo menos esses de os acrílicos, o verniz geral, é tudo a base de água. Então, é fácil de passar, faz um trabalho bonito, você não tem dificuldade. Bom, aqui também a gente tem a termolina leitosa, né? O diferencial dessa termolina é que ela faz o processo da termolina, que é impermeabilizar, mas ela não endurece a fibra do tecido. Então, o que que acontece? A fibra do tecido fica normal. Então, você não tem problema no futuro de trincar o seu trabalho, dele ficar feio, muito duro. Não. Ela vai impermeabilizar normalmente, sem endurecer demais a fibra. Então, a fibra fica certinha, tá? Outro que a gente tem, o verniz geral. O verniz geral nosso, ele é a base de água, ele dá um brilho bonito, porém, é a base de água. Usou, lavou o pincel, com água, tá tudo certo. Tá bom? Nós temos o primer. O nosso primer, você pode passar na lata, no vidro, no plástico. Digamos que você tenha feito uma caixa, passou o verniz, está toda certinha, mas você não gostou. Você passa o primer e passa a tinta de novo. Não tem problema nenhum, vai segurar, vai ficar um trabalho bonito. Você só precisa deslixar se tiver alguma coisa de volume. Se não tiver, tranquilamente. Tá bom? E esse primer, você não precisa secar por 24 horas. Pode passar e tem que secar totalmente. Se você secar com a ajuda de secador, espera esfriar. Aí, depois passa a tinta. Aí, a tinta nós temos, olha, a tinta PVA normal, cores, e nós temos a tinta PVA cintilante. Deem uma olhada nessa tinta, que maravilha! Tem uma cobertura maravilhosa. O cintilante é muito lindo, ele brilha de verdade. Vocês vão gostar muito dessa tinta. E aí, nós temos uma infinidade de cores. Aqui na Selva tem todas as cores. Venham aqui, aproveitem, venham visitar o terceiro piso da Selva. A Selva agora virou um shopping. Tem até terceiro piso. Vem aqui pra vocês verem que lindo que está. Bom, a gente tem também a base pra artesanato, olha. A base pra artesanato, você usa quando você for usar, é uma tinta, porém, ela... Você passa antes de passar a tinta. Quando você for usar uma tinta clara, as tintas da Glitter, as tintas são cores claras, você pode passar a base. As cores escuras, você não precisa de passar a base. Passa a tinta, lixa, passa a tinta de novo, tá perfeita. A cobertura dela é maravilhosa. Saindo das tintas, nós vamos aqui pro outro lado. Na pinta cara, nós temos o pancake. A pinta cara, de vários jeitinhos aqui, ó. Nós temos o pancake. O pancake é uma base. Nós, mulheres, quando vamos fazer uma maquilagem, a gente faz o quê? A maquiagem, a gente usa uma base, pra depois passar pó, as outras coisas. Na pinta cara, a gente usa o pancake, que aí você passa, você pode usar ele como branco, mas você pode passar pra segurar a cor, pra cor ficar mais forte, aí você passa a base, o pancake. O pancake, ele é usado para crianças acima de três anos, tá? Nós temos também o selo do Inmetro, então, ele é todo certinho, todo tranquilo. O pinta cara, a gente tem ele em rolom, ele com cinco unidades, com duas e ele sozinho. Cores únicas, tá? O rolom, ele vem igual o batonzinho, ele vem lacrado, também tem selo do Inmetro, tá? Essa é a torrezinha, vem cinco cores nela. Então, é só você desenroscar, usar a cor, tranquilo. Bom pra carregar, você pode usar dentro da bolsa, quem usa, vai em festa e tal. E a gente usa muito esse aqui como sombra, porque ele tem selo do Inmetro, ele é todo produzido para rosto, principalmente de criança, então, não tem perigo. Você pode usar como sombra, se quiser. Se não há sombra mais forte, usa o pinta cara. Aqui, vem a mesma torrezinha, porém, só com duas cores, verde e amarelo, agora pra copa, muito legal. Aqui na selga já tem. E essa é a cor única, ela vem lacrada, vem com uma basezinha aqui, quando você abre, olha. Ela tem o lacre, tá? E também tem o selo do Inmetro, tá bom? Então, esse é a linha do pinta cara. Aqui na selga tem todas as cores. Vocês vão gostar. Quem trabalha com festa, é muito legal. Partindo pras colas, nós temos várias colas. Olha, nós temos a cola pet. A cola pet, ela é excelente pra você colar tecido em lata, tecido em MDF, tecido no papelão, pra fazer cartunagem. É excelente. Ela seca muito rápido, ela não mancha o tecido, então, é tranquilo, tá? Quando você quiser colocar um tecido no outro, só pra fixar, você pode passar essa cola. Lavou, ela sai. Então, ela não tem, não é para colar tecido no tecido. Você pode só prender. Lavou, vai sair, então, não tem problema nenhum. De você colocar só pra segurar, pra fazer uma costura, é tranquilo. A cola pano, é a cola que você cola tecido de algodão. Qualquer tecido, em qualquer lugar, qualquer tecido de algodão, em qualquer lugar, você pode colar. Na lata, no vidro, no plástico, tecido no tecido. Ela cola tranquilamente, sem problema. Pode lavar na máquina. Outra coisa, fazer bainha em calça jeans. Ela é perfeita. Fazer um reparozinho, às vezes você quer colar em algum lugar, um detalhe que fez um puidinho. Passa um pouquinho dela, espera e cola. Tranquilo. Se você quiser colar tecido na parede, você pode usar essa cola. Pode, inclusive, lavar depois. Não tem problema nenhum, tá? A cola de EPS, ela é pra isopor. Você pode também colar EVA com ela. E feltro. É perfeita. Passou, ela é tranquila, cola muito bem. A outra é a de EVA, que também cola feltro. Essas duas, você também pode usar em scrapbook, porque elas não mancham. Ela não mancha o papel. Então, ela é bem legal também pra scrap. A cola fixador de glitter. Ela é pra colar o glitter de poliéster. Olha, o glitter de poliéster, ele vem assim, é aquele glitterzinho, bem fininho. Esse você pode colocar no corpo e pode colocar em roupa, sapato, qualquer coisa. Desde que você cole com o fixador de glitter. Com essa cola, você vai passar a cola, jogar o pozinho, espera secar, tira o excesso. Você pode lavar, inclusive, em máquina. Não tem problema que não saia. Sapato, você pode colocar no sapato todinho, que ele não vai ficar saindo. Você vai no lugar, passou a mão, ele fica saindo. Não tem isso. A cola descola, vem, é cola descola. Não é de escola, é descola de descolar. Ela funciona como cola permanente. Você passa, espera secar, ela vai dar aquele contato, tá? Geralmente, a gente usa muito essa cola pra quando você vai fazer pintura, passa na sua base e depois vem com tecido. O que é legal nela? Você vai passar, vai colocar o seu tecido, vai pintar. Quando você tira, não vem a cola junto. Ela fica lá na sua base. Então, ela não tem perigo de vir a cola junto, tá bom? Bom, saindo da cola, nós temos também a squeeze adesivo, nós temos a squeeze relevo com glitter, a squeeze relevo cores e a squeeze relevo metálica. A squeeze adesivo, você faz adesivos. Se vocês entrarem no site da glitter, tem bastante ideias sobre adesivo. No site da selva também vocês vão achar. Então, a gente tem, a gente faz adesivo. Ela é bem transparente. Nós temos ela com glitter e em color. A squeeze relevo, ela faz o relevo. Você pode, você usa com o próprio bico. Olha, o bico aplicador é bem fininho, bem tranquilo de aplicar. Ela, você pode escrever nome em qualquer tecido. A gente faz muito com ela o falso rechilier. Se quiser escrever nome nas toalhinhas do filho, pode lavar a máquina. O tempo que quiser, ela não vai sair, não vai trincar, nada. Ela vai ficar perfeita. A durabilidade dela é excelente no tecido. Então, nós temos ela com glitter, nós temos ela cores e nós temos ela metálica. Tá bom? Aqui na selva tem todas as cores, tem todas as espécies e as cores delas. A pinta tecido é uma coisa bem legal da glitter. Porque a pinta tecido, você pode usar para pintar feltro, que é maravilhoso, porque ela não fica dura. Então, você pinta feltro e tecido. E você pode pintar com o próprio bico. Aqui na selva, se você entrar no site da selva, você vai ver que tem alguns programas que eu usei essa tinta. E você vai aprender a usá-la, vai ser bem legal. Então, você pode pintar com o bico ou com o pincel. O que que acontece? Como esse bico aplicador, ele é pequenininho, você coloca a quantidade necessária para usar. Não precisa de você ficar com a ala aberta, né? Então, nós temos várias cores, inclusive metálica. Agora, nós temos também, para trabalhar com couro. A pinta couro. Ela vem assim. Você pode pintar couro, desde que ele não tenha nenhuma cobertura de verniz ou de graxa. Que, às vezes, tem algumas que a gente usa graxa ou que usa qualquer produto que emite um verniz. Que funcione como verniz, para dar brilho, alguma coisa assim. Se não tiver, você pode usar. Se tiver, você vai ter que remover o verniz. Ou passar o primer. Também pode. Então, passou, tranquilo. E, se você quiser o brilho, você vai usar o verniz couro. Este verniz é a base de solvente. Ele não é a base de água. Porque, para couro, tem que ser a base de solvente. Tá bom? Então, usou, usou um solvente para limpar seu pincel. Então, você pode, um sapato, você pode mudar a cor, pintar várias cores, do jeito que você quiser. Qualquer couro, ela é excelente para couro. Para o chinelo, a glitter montou o verniz e a cola chinelo. Esses dois são usados para tecido de algodão. Tecido misto, não cola. Se você pegar um chinelo, que a borracha seja mais lisinha. Você vai ter que passar uma lixa, porque senão ele não tem aderência. Tem que ser borracha de verdade. Borracha mesmo. Então, você vai passar a cola, colou o chinelo, daí a duas horas, você passa o verniz e tá pronto. Existem pessoas que passam a própria cola por cima do tecido. Não é recomendável. Por quê? Qual é a função do verniz no chinelo? É para ele não dar aquela aderência, quando você supeca, você vai sair colando o chinelo. Então, você vai passar a cola só no chinelo, para colar o tecido. O tecido em cima do chinelo. Colou ali, vem com o verniz por cima do tecido. Não é para passar a cola, porque senão ela vai ficar colando. E aí, vai dar o mesmo processo. É horrível você colocar um chinelo que você vai suando e ele vai colando no seu pé. O verniz, ele não te dá um brilho perfeito, mas ele te dá essa falta de aderência. Ele não adere no seu pé quando supe. Então, você pode suar tranquilamente, que não vai ficar escorregando no chinelo. E aí, nós temos, por último, a anilina e a purpurina. A anilina, nós temos ela, a álcool e a óleo. A álcool é para você usar no cabelo, você pode usar no MDF, você pode usar em várias coisas para tingir. Até no tecido, pode tingir tecido. O que acontece quando você tinge o tecido com a anilina? Com o passar das lavagens, você vai observando que a cor vai ficando mais clara. É só isso que dá. Pode tingir, porque ela é a álcool. O álcool, com o sol, ele vai descorando um pouquinho. Mas pode, não tem problema nenhum, você pode tingir até roupa com ela. E a anilina a óleo, ela é muito usada para quem faz velas. Você joga um pinguinho, tinge tranquilamente, tá bom? Aqui também, anilina, você pode também tingir para quem faz o sabonete, também pode. E a purpurina, que você pode usar pura, passando, que é um pó. E você pode usar junto com o verniz. Você pode misturar a purpurina no verniz e passar. Então, a purpurina sozinha, se você passar, você vai fazer um trabalho de envelhecimento e tudo tranquilo. Mas você tem que passar alguma coisa em cima, porque a tendência, se passar o dedo, é sair no seu dedo. Então, existe o verniz para purpurina, que você pode também misturar um no outro e passar, que também dá um efeito muito bonito. O vidro glitter, ele tem um diferencial que é interessantíssimo. Ele não escorre. Você direciona aonde você quer que ele fique. Então, se você quiser só em cima de uma figura, ele vai ficar só em cima daquela figura. Ele é bicomponente, né? Tem dois componentes. Olha, esse aqui é o fumê. Se a caixa for pequena, 15 por 15. Isso aqui dá para três caixinhas 15 por 15. Então, você vai dividir, ele vem em grama e ele vem em ml. A mesma coisa, o componente que endurece. Vem em grama e vem em ml. Você divide por três e passa. Ou, pode ser até no olhômetro, você olha assim, vai colocando. Tranquilo. Vai mexer, ele vai ficar fosco. Você vai perceber que ele está fosco. Vai, continua mexendo. Ele vai ficar transparente. Ficou transparente, você pode jogar. Ele não vai dar bolha. É perfeito. Então, você direciona com pauzinha até onde você quer, que não tem problema. Nós temos ele em color, fumê e perolado. O perolado, ele é com glitter. Fica lindo. Venham. Aqui na Selga tem todo este material. Nós temos toda a linha da glitter. Qualquer dúvida, entre em contato no site da Selga, que a gente responde todas as dúvidas de vocês dos produtos da glitter. Venham e comprovam. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri